Salve rapaziada, aqui é o Nens, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site, rapaziada E chegaram algumas coisas interessantes aqui no CSGO.net que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada Mas moleque, a gente tem 500 dólares aqui no site justamente pra abrir muitas e muitas caixinhas aqui no site E Nens, o que que chegou no CSGO.net, rapaziada? Chegaram algumas coisas, se liga só Primeiro que agora tem umas plantas aqui, perto do símbolo do site Se você clicar no seu perfil, rapaziada, em cima do seu perfil vai ter uma plantinha também Da hora, né rapaziada? E agora aqui na barra de drops aqui do CSGO.net Quando uma pessoa ganha com uma porcentagem muito baixa, um profit muito alto Fica um quadradinho, uma bordazinha em volta da skin, se vocês perceberem, fechou rapaziada? Ó, esse cara que gol com 1%, esse com 1%, esse com 2.7%, o outro com 0.8% e assim vai Fechou rapaziada? Quando tiver uma porcentagem muito baixa, vai aparecer na barra de drops ali no site com uma bordazinha Fechou, ó, 1.4%, 2.8% e assim vai, fechou rapaziada? E moleque, vamos que vamos, vamos profitar pra caramba aqui no CSGO.net Porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no site, vamos profitar muito Mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net E depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 40% de salda a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal E diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar E depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta E se você utilizar o código NINJA você ganha um brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares você ganha um brinde de 6 reais Se você depositar de 2 a 10 dólares você ganha um brinde de 10 reais Se você depositar de 10 a 40 dólares você ganha um brinde de 20 reais Se você depositar de 40 a 100 dólares você ganha um brinde de 40 reais Se você depositar de 100 a 400 dólares você ganha um brinde de 100 reais E se você depositar acima de 400 dólares você ganha uma faca Que ela varia de preço de 500 até 2 mil reais É permitido 2 formulários por perfil nos depósitos de 1 a 2 dólares e 2 a 10 dólares E nos demais depósitos é permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha Lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha E NINJA como é que eu sei que você está em live? Muito simples cara Eu aviso pelo Instagram e também pelo servidor lá do Discord O link do Instagram está aqui na descrição E o servidor do Discord está no comentário fixado Então vamos que vamos Rapaziada, 500 dólares eu vou fazer o que? Obviamente vocês já sabem Ah NINJA não chegou nenhuma caixa nova Cara até agora não rapaziada Pode ser que chegue alguma caixinha nova Tem um monte de plantinha aqui no site Interessante rapaziada Não sei se vai vir alguma coisa nova aqui no site Vamos ver velho Podia vir umas caixinhas né mano Se liga só rapaziada Vamos ver o que veio pra gente Deu 15 dólares só pra aquecer de boa na lagoa E também chegaram algumas coisas interessantes também Rapaziada Dá pra você ver o Probable Fair direto aqui De cada skin que você ganha na caixa Tem como colocar ele em um contrato e tudo mais Mano ficou uma paradinha muito da hora rapaziada Eu gostei pra caramba E mano o que eu vou fazer agora? Mano já que eu estou com 473 dólares Hoje eu quero retirar algumas skins da hora Para um inventário lá no CSGO Então moleque 10 caixinhas do Saulo rapaziada 10 caixas do Saulo E agora se liga só rapaziada Como é que está os melhores drops da caixa Estão aparecendo em cima Pra você olhar logo fechou? Bem interessante isso daqui Ó se liga só rapaziada Vamos ver o que veio pra gente Uh moleque Aparece Todo mundo parado Isso é Caraca Muito da hora Agora tem uma mensagenzinha Quando você ganha uma skin com pouca porcentagem Muito da hora isso daqui Rapaziada Todo mundo parado Ih mano Eu vou ter que tirar a frente disso aqui Olha isso aqui rapaziada Muito da hora isso daqui Espera Sério Mano da hora demais 228 dólares Mano sensacional o que o CSGO.net colocou aqui no site Rapaziada Gostei demais Rapaziada E profitamos Profitamos muito bem aqui no site Vamos entrar aqui no meu perfil Para ver se mudou alguma coisa O meu perfil está tudo de boa Só tem a plantinha aqui mesmo Está de boa na lagoa Mano da hora pra caramba isso daqui Rapaziada 298 dólares aqui no site Eu vou abrir 4 caixinhas Lua Molusco Aqui no CSGO.net Rapaziada Ninja tu gostou Mano Tô gostando pra caramba Rapaziada Da hora demais Opa Nossa velho Só essa WP 100 dólares Mano Só essa WP 100 Ó minha saizinha Caramba Parabéns mano Da hora demais Rapaziada Muito da hora 140 dólares A gente gastou 80 Velho 210 dólares A gente tem aqui no site Vamos abrir caixinha do cachorro Velho 70 Nossa velho Olha o tanto de faca Que tem na caixa do dog Velho Caixa é muito boa Velho Uma das melhores caixas Que tem skins da hora Nossa velho Mano Celo Ai 61 dólares Gastamos 70 Vamos mais uma do dog Vamos mais uma do dog Tá doido Que da hora Mano Gostei muito Rapaziada Vamos ver Vamos abrir mais uma caixinha do dog Beleza dog Beleza Ai beleza Tá excelente 86 dólares Velho Ganhamos muita skin Com 1% só de chance Rapaziada Sobrou 70 dólares Vamos abrir mais duas do dog Mando rápido Mais duas do dog Mais duas do dog Mais duas do dog Mais duas do dog Mais duas do cachorrinho Cachorro 1367 Mando rápido É Não deu bom 35 dólares A gente tem aqui no site Vamos abrir que caixa Mano a gente tá abrindo só caixa né Vamos fazer alguns aprimoramentos Pra ver se mudou alguma coisa Cara De 35 Vamos tentar ir pra 60 O que que tem de da hora Ter 60 dólares Tem USP que confirm 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 Vamos tentar Essa USP Nenor 33% de chance Que é o máximo Será? Nossa Foi quase Cara Eu vou tentar com 9 dólares Pra ela Velho Vou ser bem sincero Pra vocês Vai que vem né Será que tem mensagem Também? Opa Nossa Mano Caramba Beleza mano Celique demais Rapaziada Podia ter uma mensagenzinha Também aqui nos aprimoramentos Mas tá da hora pra caramba Velho Começamos esse vídeo Com 500 dólares Estamos terminando Com 602 dólares Aqui no OCSGO.net Excelente Demais Rapaziada Mano Que que eu vou fazer Vamos solicitar a skin Vamos começar pela USP Nenor Tá verificando o status da compra Aí Daí a gente vai pra qual skin Rapaziada Vamos Tem uma Imperatriz Imperatriz do Replace Vamos então De que velho Vamos de qual skin Velho Vamos de Glock Neonor Fizemos a USP Fizemos a Glock Agora Vamos ver a WP Headline Deu replace também Será que tem M4 Headline Nossa Tem uma Blu Nature De 30 dólares Eu vou solicitar Vai que tem adesivo Vamos aproveitar O que a gente ganhou Mais de da hora Aqui no site Uma Hyperbite Mas provavelmente Ela não tá no estado maneiro 3 skins Vamos solicitar Essa falha de contenção Também De 55 dólares Não deu replace Vamos retirar Alguma skin Pra sortear Pra vocês Rapaziada Mano Eu vou sortear Pra vocês Se liga só Uma USP Cortex Ou Phantom Vamos sortear A Phantom Jupiter Que ela é mais cara Ela deu replace Mas vamos puxar Uma Cybersecurity Velho Cara Pra você participar Desse sorteio É muito simples Rapaziada Deixe um comentário Muito da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu discord Do lado Fechou Se você conseguir Colocar o seu Trade Link Pode ser também Fechou Rapaziada E molecote Não esquece de entrar No servidor do discord O link está aqui Na descrição Ai ninja Pra eu ganhar o sorteio Eu tenho que estar No servidor do discord Sim Beleza rapaziada É só entrar E você ficar lá No serve Que tá tudo de boa Vamos fazer os cálculos De quanto a gente solicitou Em skins aqui no site Mais 55,60 Da falha de contenção 190 dólares Aqui no site Rapaziada Muita grana Nesse daqui Molecote Vamos que vamos Obviamente rapaziada Eu vou aceitar As skins que vierem Em um estado Mais da hora Como por exemplo A USPZNVFactoring A falha de contenção VFtested Vamos indo aceitando Essas tradezinhas Aqui Que são skins Rapaziada Que tem uma liquidez Muito alta No mundo Do CSGO São skins Que vem de rápida As skins são ótimas Pra fazer trade Em estados da hora Fechou? Ó Vamos dar uma olhada Nas outras Ó A BlueNate Vai estar Track Factory New A Wokno 9 E o Minimal Year Eu solicitei mais A BlueNate Pra dar uma olhada No estado Se ela viria Com alguns adesivos Fechou? Então o que que eu vou fazer Vamos aceitar a Cyber aqui Vamos aceitar essa Cyber E o que que eu vou fazer A gente solicitou Uma, duas Vamos tentar pegar Alguma coisinha lá No CSGO.net Da hora também Mano A gente tem 116 dólares Vamos tentar jogar Isso aqui pra 150 Rapaziada Vai que vem né mano Uma gutzinha Marble Fade Vamos ver rapaziada 66 dólares Tem mais ou menos Dois IP Grates Pra ela Que a gente fica Num Profit absurdo Rapaziada Beleza A gente tem mais 49 dólares Pra tentar Pra essa gutzinha Marble Fade Então vamos que vamos Rapaziada 144 dólares 24% de chance Vamos ver Nossa Se passar Passou Beleza Profit Profit no Profits Beleza Vamos solicitar essa gutzinha Então lá pro meu inventário Que essa gutzinha aqui Vai de brinde Rapaziada Pro pessoal que deposita Muito alto aqui no site Essa gutzinha Vai de brinde Uma Marble Fade Vou mostrar a lista Aqui pra vocês Ó O BG Ele faltou uma gutzinha Doppler O Pedrinho Vai faltar uma gutzinha Eu vou enviar Rapaziada Essa gutzinha Pro Orion Fechou Que ele é de fevereiro Vou enviar logo Essa gutzinha Pra ele O formulário dele Tá em verificação Agora já está tudo certo Faço tudo uma listazinha Fechou rapaziada Todos os brindes Que eu já tenho Que falta pra comprar Ó Desse mês Já comprei 103 esqueletos Faltam algumas pra comprar E tal E assim vai Fechou Essa gutzinha Marble Fade Vai ser do Orion Fechou rapaziada Então vamos que vamos Velho Enquanto a gutzinha Marble Fade Não chega Eu vou tentar conseguir Uma Doppler Fechou rapaziada Porque as vezes Eu mando de brinde Ou a Doppler Ou a Marble Fade Fechou rapaziada Então vendi alguns itens Lá na Mistim Deixa eu tentar conseguir Essa Doppler 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 Nossa Pedia vir né mano Beleza A gente tem mais uma chance Pelo menos pra ela Se vir ela A gente fica no Profit Já e já seria Excelente isso daqui Velho 119 dólares Ela tá aqui Vamos tentar mais uma vez Então Será mano Nossa Vem no veio Eu tenho 184 dólares Só Vamos tentar pra ela de novo Depois a gente dá um All In Pra algum skin muito cara Vem Vamos ver Aí mano Beleza Ela veio Se não vir Eu vou solicitar essa Guts Sobrou 129 dólares Aqui no site Eu vou tentar jogar isso aqui Pra 250 Rapaziada Que a gente fica num Profit Muito absurdo Aqui no site Vamos até pegar essa Luvinha Não Vou pegar uma Hidropônica Será que vem Nossa Vem Excelente Rapaziada Muito Profit Aqui no site É 295 dólares Estamos com muito mais do que isso Sobrou 18 Pra gente Vamos tentar jogar isso aqui Pra 60 Velho Uma WPN Honor Será que vem Nossa Ficou quase Rapaziada Mas beleza A gente profitou do mesmo jeito Rapaziada Sem ninguém nenhum 360 dólares Fora o que a gente já solicitou Mano Chegou aqui a Guts Marble Fade Rapaziada Vamos dar uma olhada nela Qualquer coisa eu solicito A Guts Doppler Fechou Tá bonita Flow de 0.02 Essa vai ser a faquinha aqui Ou do Orion Ou do Leito Fechou Do Light Fechou rapaziada Vamos aceitar essa trilha então É a mais cara de brindezinho Os brindes das facas Variam de 500 A 2 mil reais Tem gente que recebe Guts Marble Fade Varia de acordo com os depósitos Né Pro cara que deposita 400 dólares É uma Guts Dessa daqui Que vale mais ou menos Quase mil reais Ah Nindy O cara que deposita Mil dólares Vai ser uma faca De 1.500 2 mil reais Ah Nindy O cara que deposita 2 mil dólares Vai ser uma faquinha De 2 mil 2.600 reais E assim vai Fechou Ou um monte de skins Aí eu Geralmente eu entro em contato Com a pessoa Fechou Mano troca aceita Rapaziada Tudo já foi aceito Vamos dar uma olhada Nas skins Então molecote Ó a faquinha Eu já mostrei pra vocês Float 02 Provavelmente nenhum paterne Rapaziada Nenhum paterne Vamos nos mais novos aqui Se liga só velho Essa daqui foi a USP USP Neonor Linda Float 0.06 Glock Neonor Float 0.09 Float excelente M4 Cyber Do sorteio de vocês Float 0.75 Tá bem riscada Mas tá bonita ainda Tá mostrando muita cor E a faquinha Rapaziada É do brinde Do óleo Ou do leito Fechou rapaziada Mano Excelente demais Molecote Mano O que eu vou fazer agora Vou mostrar os preços Aqui pra vocês Que hoje a gente solicitou Muita skin aqui No CSGO.net Mas tá de boa Tá de boa Rapaziada Ó se liga só O Shepernor Vale 320 reais A Glock Neonor Vale 211 reais A M4 Cyber Do sorteio de vocês Vale 63 reais E a Glock Zema Bofei Vale 924 reais Fechou rapaziada Molecote Excelente Demais Então é isso daí Mano Vou equipar a faquinha Aqui de CT Rapaziada E vou mostrar pra vocês Mano Daquele jeito Dentro de uma prinha Com a super A melhor A melhor Das melhores Edições Do Zé Rapaziada No finalzinho do vídeo Então vamos que vamos Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas